Morreu aqui, vocalista? Sério? É, eu até pensei igual nesse cara aqui O Dama, o Dama O Dã? Morreu aqui Dumbacraft Isso Que pena, cara Ele era muito bom Ele era, você estava aposentado faz um tempo Para virar em frente Eles gravaram na vida em Curitiba Sério? Sim Nazaré, vive em Brasil Eles viviam vindo para cá Ahn Está o trânsito aqui, Marcos, segura ai Que se não vai bater Acho que dá para ir Os caras não estão parando não Deu? Ok Se a gente estava indo para cá Rodar o trânsito Hele Se a gente estava indo para cá Então, voltem para a車 Conhecer dentro Já temos que ir em cima Ahn, eles colocaram uns carros novos Uns... Oxi! Que pressa, Marcos Mas picape nova, parece... Ahn, essa aqui acho que... Ahn, essa aqui não é nova Percebi uma caminhonete Não sei se é aquela que eu mais lembro Tem caminhonete Ah, e tem um caminhãozinho tipo Hulk Veículo urbano de carga Vou passar na oficina aí, Marco Não vai embora não, hein Ih, tá morrendo já Balança direta Olha um Hulkzinho passando aí, Marco Ah, esse caminhãozinho aí? É Ah, tem carro novo sim Tem Eu vou entrar aqui, hein Entra aqui, Marco Eu vou entrar na oficina Você tá onde, Felipe? Tô semelhano aqui Tá entregando lá Oxe, pensei que você ia estar esperando a gente na oficina Vocês demoraram? É Vou passar na oficina ainda Tá bichado aqui Calculando, vai embora Você precisa arrumar também, Marco? Ou não? Ah, voltou, retalculando Retalculando Acho que eu entrei do lado errado Deixa o espaço certo da minha O que é esse barulho? Eu tô vendo um parulho aqui Se abastecer também, Max, ou não? Ah É, abastecer não preciso também, não Vambora Esperando vocês aqui Beleza Tamo saindo do posto agora Pega você Vambora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TEM NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vixi, ainda tem um caminhão parado aqui na Cuscação Devagar aí Parando Essa parte está cinza para você, Marcos? Só ver Do lado esquerdo Não dá para ver? Para mim está todo cinza Está cinza É, esse pedaço é novo, eu acho Se não me engano, esse pedaço que vocês reclamaram que estava faltando Meu balcão agora está amarelo Do lado esquerdo também? Também Ou você já passou hoje, né? Apaltecidos Se não me engano, essa parte é nova Eu não percebi, é Amarelo Atrás meio cancinha Um pedacinho ali Já passei Tem 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 Amarelo Tá pesado, né? Tá pesado. Ah, esse tá com oeste, né? Tá com oeste. Vamos ver se eu comprar um volante, chegar e comprar, vai andar assim. Ah, então é pra andar retinho. Pede pro Pai Noel, ó. É, compra com o décimo terceiro. Não recebo o décimo terceiro. Seu proprietário? Ah, autônomo. Aí não tem dinheiro, hein? Aí no final do ano só tem gastos. Não tem décimo terceiro. Não tem décimo terceiro. Não tem décimo terceiro nem décimo. Olha lá direto. Se você receber pro labor, então. Isso. Ahn... Que tristeza, Marcos. Vem férias com o décimo terceiro. Ah, não. Vem férias é sacanagem, hein? Ahn... Condicionamento aqui na frente. Nossa, que isso, Felipe. Condicionamento aqui na frente, eu falei? É... Eu vi. E tinha um Mustang amarelo, né? Aham. De lado. Esse aí, Felipe. Passa no acostamento, Marcos. Tá tudo bagunçado aí. Bateu. 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 Ó, tá na minha frente agora esse Mustang. Um amarelo? É. Na verdade, não é um Mustang. É. Era um Mustang ou Camaro? Não, não é Camaro. Vamo, Kaz. Vamo, Kaz, bora? Esse ali é um... Eu tô de Frontliner, aí essa porcaria não corre. Eu tô com o Frontliner também. Oh, então você tá andando mais do meu. Esse é o problema de... Entra o banco e o volante. Ah, pode ser. Não, o Dodge. Ah, o Charger, será? É. Oh! Oh, caramba, Felipe. Que? Felipe joga sujo. Ele empurra a gente. Que eu jogo sujo? Eu não joguei pro mato, não, filho. Dá um van nele que dê ele. Ele fica bem sincero. Ah, foi passar o caminhãozinho. Te bateu, foi mal. Arruma o espreito da direita aí, ô Felipe. Não, você não tá enxergando nada. Esperando, Kaz. Esperando. A vida aí, Max? Ah, você tá atrás. A esquerda. Será que estragou? Tereza. Três por cinco minutos. Ok. Ah, tem uma noção. Tem! Tereza. 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 Acenda a luz aí, Cássio Acenda a luz aí, porque eu quero ver o escravo Tá escuro aí? Tá Peraí, peraí, deixa eu fazer a curva Peraí Tá chovendo forte aqui também Tá? Ih, é, começou a chover aqui também Ixi, só foi separar, começou a chover também Tá descarregou aí, Felipe? Tá Tô Tô esperando você, Cássio Não, vou arrumar meu caminhão, né, cê estragou ele, ué É, cê que, cê que é barbeiro Você que me fechou Nem vi Não, mas não deu dano Tá zero por cento Não Nem na carreta? Não Não Tô falando, Cássio Cê que é barbeiro Ah, depois se vê no filme, melhor que você me fechou Louie à direita, e depois ele à direita Ele à direita Estou com a na esquerda Não há dúvida Estou com a station Não há pouco Estou com a rua Estou com a rua Os carrinhos não andam aqui ó, fica parado Ficaria no vão aqui, Marco Até você já chegou ali Situa cegada vai Fechou a porta, Marco Bateu na polícia, quase, 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 eu vi tudo Bateu na verdade Bateu? Daqui aonde eu tava, parece que bateu É um costãozinho só Porque ele continuou, né, fazendo a curva Foi embora Um por cento só Ah Mostra Um todo de Isaacs aí Ah Tá livre aí, Marco? Tá Ah não, tá Eita Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Putz grilo Ainda se empurrou o carrinho pra cá Meu Para merda Deu estrago ainda não Deu 7% É Pode entrar Vai ficar na contramão Vai levar a bota aí Contramão Apenas Vamos Ixi, de novo você bateu aí, Marco No carrinho Não Bateu sim A sua carreira que encostou no carrinho branco Que tava saindo da rua do lado A azar é dele, então É, porque ele pulou Saiu O problema é que bateu Vai entrar Não Sou eu não Isso aí Ah, é o Felipe Felipe Ah Nenhuma A edição que jogou mais do Felipe Quando É O 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 . 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 O que é isso? É tão boa. Olha, tem um caminho secreto ali, olha. Na rodatória, pegue a segunda saída. Ué, o Isaac foi no outro caminho? Saia agora. Sei lá. O cara foi pra direita. Liga em frente. O que é isso? 1-9-1-8-9, 1-8-9, 1-8-9, 1-8-9. Qual é a final da rodovia aqui? Quatro plaques aí, ó. É, 8-9-1-8-9, né? Depois 8-9 e depois 26. Ah, o Isaac está indo pelo caminho secreto ali, olha. Por isso. Ah, ele vai sair aqui do outro lado, olha. A esquerda. Espaço o sal vermelho, não paro. Não, tá? Eu vou sair antes da NPC. É. Maravilha, atirei. Tirei, atirei. Tirei, atirei. Tirei, atirei. Uou. mano, vai 62. Tirei, atirei. O Felipe voltou? será? Ah, esse é o outro. Ah, esse é o outro. Esse é o Felipe. Ele é o Felipe. Vire direita e depois vire direita. A direita Pode receber Chegamos A direita A direita Mais uma Marcos Vamos Bora Um na oficina É uma Marcos Ixi, nossa é ruim É um lugar Bem ruimzinho para estacionar Vou ter que entrar de ré lá Ixi, ainda tem essas madeiras Tô ferrado A direita para oficina F7 Uhum 7% 7% Correto Vou bater no seu caminhão Por que não tente Não tem errado Puxa Puxa, posso de novo O que é? O que é? O que é? O que é? É um lugar Não tem Quero Caramba.